e fala meus amigos tudo certo galera gente eu vou mostrar para vocês hoje aqui um efeito galera me pede muito que é o pitch né a galera pede muito mal faz um pitch né que usa o pitch na g200 então eu vou mostrar para vocês no som como vocês configurar o pitch de vocês aí a gente vai escolher lá o monopitch o monopitch esse aqui é o meu som do amplo tô usando aqui um um matchless o matchbox quem quiser adquirir aí esse preset aí o link vai tá na descrição junto com o pack né e vai tá incluso junto então é só entrar na descrição aí entrar no link ou me chamar aí no instagram ok vamos lá então para o nosso pitch ok galera nosso pitch é o seguinte aqui o pitch na g200 você não tem muitos parâmetros para mexer aqui então a primeira coisa que vai fazer é ajustar o pitch né a gente vai aqui vai colocar em mais 12 pode colocar até o final lá ok vamos deixar o mix aqui vamos começar com o mix em 50 só lembrando que o o pitch aqui tá antes do overdrive ok vamos diminuir um pouquinho esse aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá ficando bonito já então como você pode ver não tem muitos parâmetros você não tem como fazer muitos ajustes assim fazer um pente fino aqui no efeito né acho que ela dá para tirar um pouquinho mais aqui e aí e aí e aí e aí o lance é você adicionar ambiência né junto com o efeito vai ficar bem legal vou colocar um delay um tempo de lei aqui dá uma sujadinha um pouco e aí 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 uma ideia bacana também é colocar o pitch depois dos drives né parece que ele perde um pouquinho de volume pode botar um pouquinho mais e aí e aí e aí e aí Amém. Mas eu acho que antes, antes aqui vai ficar um pouquinho melhor, tá? Uma dica rápida pra vocês. Quem quiser adquirir o preset aí, o pack inteiro completo, está na descrição. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, deixa um comentário aí do que você quer ouvir nos próximos vídeos, o que você quer ver aqui, conteúdo. Temos junto, valeu, aquele abraço.